Aonde iria me prender, Senhor, eu te creio por teu amor. É sua mão que brilho a luz, põe ferida sobre a cruz, que abre sempre, meu Senhor, e a teus passos, salva-te do amor. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso em paz, me faz sentir. Doce é a mim, por teu querer, posso me dar, te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, salva-te do amor. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Jesus. Para seu reino, me encontro, pelo jardim e pela cruz. Lá de conforto, venho eu, lá meu Espírito, reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, salvador. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz, pede em tudo, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz. Amém. 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 Vamos ler um princípio, né? A palavra do Senhor. Amém. Eu peço que a que eu volte levante de pé em reverência a palavra do Senhor. Mal affected. Amém. Mateus 6, 9. Glória a Deus, valeu-n be-do. Amém. Glória a Deus, Gloria don't Man. Glória a Deus Aleluia Jesus A oração Modelo Portanto Vós orei assim Pai nosso que estáis No céu Santificado seja Teu nome Venha pro teu reino Seja teu a tua vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso A cada dia nos dai hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu é o reino E o poder de agora Para sempre amém Pois se perdoarmos Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará A vossa Se porém Não perdoares Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Não perdoará Não perdoará A vossa Aos homens Glória a Deus Glória a Deus Então vamos esforçar Para fazer oração A chegar no tempo Esforçar para perdoar E para continuar nessa batalha Percebendo Agradeço a minha Agradeço a minha Riva oportunidade No nome de Jesus Meu irmão Meus irmãos Me querem dar um testemunho Aqui agora Eu não sou digno de estar aqui Até minhas pernas Estão tremas Aqui nesta hora Pois agora Não sei onde está Neste lugar Um dia no imposto De quarta-feira Meus irmãos Eu estava louvando Sentado Como vocês estão aí E o irmão Ângelo Se aproximou de mim Quem conhece o irmão Ângelo? O Pedro Ângelo Ele se aproximou de mim E falou assim André Provavelmente Eu vou pregar hoje Mas o Espírito Santo Estava falando Que é para mim Passar para você A oportunidade E eu fiquei Tremulo Até alegre Mas tremulo também E ele falou Vou esperar A Arnaldo Cleide Chegar para Confirmar com ela Dizer para ela Que a cliente Ia dizer O que ia pregar Naquela noite E ele chegou Pera-se com a Arnaldo Cleide E a Arnaldo Cleide Falou que era para ele Pregar naquela noite E assim Ele passou para mim Que A Arnaldo Cleide Ficou até pensando O André Para quem não sabe Eu sou cooperador Desse ministério Dessa igreja E sou monitor Da clínica de reivindicação Então A Arnaldo Cleide Entrou em oração E o Espírito Santo Revedou para ela Que era para mim Pregar Naquela noite E ela se conservou Mas A maior glória Para mim E para vocês É que Naquela noite A noite anterior Deus enviou Um anjo Ao meu quarto E Esse anjo Estava de pé Junto com o irmão Anjo do lado O anjo Olhou para mim Não conseguia ter a taça dele Sabia Como do peito Para baixo Eu sabia Que era o irmão Anjo Que estava ali E esse anjo De Deus Esse anjo Apontou o dedo Para mim E falou assim O irmão Anjo Não vai pegar Vai ser você Esse anjo Não é para mim Agora Para dizer que eu sou Uma coisa Eu não sou indigo De nada É para você Que entrou aqui Nesta igreja Você que está Enganado Por Igrejas Que não pregam A verdade Igrejas Que estão Desviadas A palavra de Deus Você tem que saber Que essa igreja É do Espírito Santo Glória a Deus Eu não sou indigo De nada Mas Deus Enviu o seu anjo Para falar comigo Assim que eu li Na vida Como Deus Enviou a José Enviou A vários profetas Os seus anjos Para o Senhor Eu não sou indigo Se você tem Alguma dúvida Assim que vai Ao meu coração A dúvida Será que esse Ministério é de Deus Será que eu estou Sendo enganado Por um Espírito Enganador Pois pode ser Cristo Eu Perante o Espírito Santo Essa igreja É de Deus É do Espírito Santo 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Exato Glória a Deus Tem Tem a oportunidade Para duas testemunhas Quem quer dar Um testemunho aqui Pode vir Qual que eu sou? Qual que é a bênção? Eu gostaria de contar O meu testemunho Desde quando eu comecei Na igreja É Porque um tempo atrás Como falei com Deus Pedi para Ele Me falar Qual que é o caminho Que eu realmente Deveria seguir O verdadeiro caminho Que eu deveria seguir E pedir a Ele Para me mostrar O que eu deveria fazer Para agradar a Ele E Eu estava muito depressiva Estava muito confusa Porque eu não sabia O que eu queria Da minha vida De verdade E aí Em junho Eu comecei Comecei a aparecer Os vídeos Do pastor Júlio No meu celular E aí Eu comecei A assistir Um vídeo E eu entendi Que a partir Daquele momento Que eu comecei A assistir Aqueles vídeos Eu entendi Que foi Deus Que me mostrou Para mim Eu tinha muito Tinha muitas coisas Que eu queria saber Em meu lugar De outra igreja Uma igreja Que não falava Tudo Que a gente Realmente Tinha necessidade De entender Porque aqui Eu entendo A partir do momento Que eu entrei Aqui nessa igreja Que você assistiu Os vídeos Os vídeos Do pastor Abriu a minha mente Totalmente E Deus me mostrou Primeiramente O caminho Que eu tinha Que seguir E Eu tinha pedido A ele também Para me mostrar O que eu tinha Que fazer Para agradar a ele E Quando foi Na quarta-feira Passada O pastor Me revelou Através do Espírito Santo Que eu deveria Louvar o Senhor E ele falou Que eu tinha Que eu ia ter um sonho Durante a semana Quando foi no domingo De madrugada Eu Sonhei Que eu estava Sentada Na cama Só que o meu espírito Não estava Eu estava Descolado Dentro do meu corpo E aí Eu Ficava Observando o meu corpo Mas o meu corpo Estava sentado Naquele momento A minha face Começou a pegar fogo Começou A ficar em chamas E Começou a aparecer Pessoas No meu rosto Pessoas Gritando Chorando Gente toda E daí Eu senti uma força Muito grande Naquele momento Eu senti uma força Me puxando Para baixo E de repente Eu me deparei No inferno E Eu comecei a chorar Muito Eu escutava Pessoas chorando Mas eu não conseguia Ver quem estava Em mim Eu senti Que tinha pessoas Perto de mim E aí Eu chorava muito E aí Apareceu Ser muito grande Diante de mim Em cima de mim E Apareceu ser muito grande E eu parei Assim Por favor Me tira daqui Eu estava Muito desesperada E naquele momento Eu falei isso Ele falou Ore Louve Me cante Enquanto tiver Minha esperança Glória O dia Glória A gente Ele finns Ele es With allah Bem E naquele momento Acordei Sentir que realmente Foi Uma revelação Que o p forecastor Tinha Falado através do Espírito Santo foi Deus que me trouxe aqui nessa igreja eu estava realmente muito depressiva não estava num momento muito bom da minha vida mas graças a Deus eu estou aqui hoje pra honra e glória do Senhor Jesus porque ele fez muito amor pra subir com ele e ter a minha salvação porque aqui nessa terra é só ilusão a gente não tem nada não tem nada a gente só tem mesmo que orar muito e pedir a Deus pra misericórdia ser Deus nosso sublime alegro 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 orgulhos e alegro e Olha o que é a minha sensação, eu sou o terno da atleta, eu vivi aqui todos os anos para o pastor Júlio, aí eu vivia na setenta filha, mano, e a família não passou a dois filhos, mas ele foi para lá. Aí eu passei para o pastor e me perguntou, meu Deus, que horas? Eu vi que hoje está de atleta alta, muita coisa, eu não vou contar tudo, tudo bem? Hoje eu fui no vento e eu não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro, essa de atleta é normal, não me lembro. Muito obrigado, meu irmão. Meu Deus, 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 e esse homem, ele tinha muita enfermidade, diabetes, tudo. Quando a enfermeira tirou a pressão, ele teve diabetes, estava tudo normal. Faz a honra pra ela, vamos lá, vamos lá. Agora vamos dar uma primeira oportunidade com o nosso homem para que ele é o vosso Senhor. E se você nos chamou de Vielen a Psicórcio, o meu Deus, o meu Deus! Será que no Senhor, o Senhor, o Amém? Amém! Salve, irmãos, o Papa, o Senhor. Amém! Amém! mais presente nessa reunião dessa noite eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida eu também como irmão Adel um gringo em toda a casa de recuação tem dois meses que eu vi em Campinas para recuperar o mundo das drogas do crack e pela misericórdia do Senhor Jesus Deus tem restaurado a minha família tem restaurado a minha saúde há um tempo atrás eu fico dado com câncer no estômago e hoje eu louco e compara dizer adeus por tudo que Ele tem feito na minha vida não me mentirou é um presente mas é um presente 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 meu coração, seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida, você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvindou, por isso que eu sigo este meu Senhor, que tem todo o controle em Suas mãos tanto de ferro, muito de graça, é a ponte na escuridão, seu braço é a ponte na escuridão a ponte na terra, faz o que lhe virá com isso, não devem vencer, não devem vencer, não devem vencer não devem vencer, não devem vencer, não devem vencer, não devem vencer esse que faz o som te esconde, te atende agora, a eternidade é o começo da escola e tudo que passa, o que é perno de laço, é só o ativo da sua memória a glória do tempo, o choro em mim e não existe, esse Deus existe, a ponte na escuridão você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração Seu braço é a ponte, não é escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você é o seu falar De um Deus que seus mistérios nunca dizem Por isso que eu sigo esse Deus De um Deus que todos os contornam em suas mãos Pra se tiver orgulho de graça Esse é o Deus que eu conheço Quando o desejo de namoro é decreto Para as unidades viradas Não é que vocês não ganham valor Não é que vocês não ganham valor Não é que vocês não ganham valor Esse é o Deus que eu conheço O som que responde diante da glória A Deus que faz o começo da história De um Deus que faz o começo da glória De um Deus que faz o começo da glória É só o ouvido da sua limão A glória de terra Quando o chão e o crente E não há de mentir Esse Deus que eu conheço É só com vocês A glória de terra Não há de mentir Não há de mentir Não há de mentir Não há de mentir Amém. 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 Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha história Eu sou um milagre, estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre, estou aqui Vamos, Jesus que merece Amém 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 Vamos passar uma grande 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 agora A nossa irmã Cristina Amém 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 Levantai as nossas mãos do santuário e bendicei ao Senhor, o Senhor que veio no céu e na terra e te abençoe desde Sião. Amém? Amém. 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 Santo, é o nosso Pai amado, digno, o Senhor ressuscitado, grande, maior em seu recado, Santo, Santo, Ele é força, é Deus indescundível, lindo, de glória indescundível, justo, o Pai compreensivo, Santo, Santo, Ele é o Santo, é o nosso Pai amado, digno, 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 digno. Amém. 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 Que amei a sua paz Para todos os corações Abençoar Para que o mundo possa ver A verdade da jamais O amor Me satisfaz Adorai o rei Para todos os corações Abençoar Para todos os corações Abençoar Para todos os corações Para todos os corações Somos o nosso coração Abençoar Para todos os corações Para todos os corações Abençoar 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 Assim como as almas lá fora Que são levadas Cestas básicas A marmita que é levada junto com o evangelismo Cobertas Esta é a obra da igreja E aquilo que Jesus disse Eu tive fome, me desce de comer Tive sede, me desce de beber Amém meus irmãos Portanto cada um contribua aquilo que ele tinha proposto No seu coração Com alegria, não com constrangimento Porque Deus ama quem dá com alegria E aquele que não tiver o que ofertar Ofereça a sua vida inteiramente ao Senhor Para a glória e a honra dele Amém? Quem oferta com alegria Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Lá no céu brilhará Quem oferta com alegria Lá no céu brilhará E Deus Recompensará E o Senhor Recompensará Ó Senhor Abençoa As ofertas Ó Senhor Abençoa Abençoa As ofertas Abençoa Os seus filhos Que cooperam De bom coração Dando a Ele Gosto Paz e alegria Abençoando O seu pó De nada Eu me levantaré Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Palmas para exaltar o Senhor Aleluia, Pai Cristo Meus irmãos, chegamos Na parte mais importante Nesse culto Onde o Senhor falará conosco Através do seu servo Pastor Júlio César Vamos orar pelo pregador da noite Glorioso Deus, Pai Pela tua glória, pelo poder do teu Espírito Santo Vem através do teu servo Pastor Júlio César Que ele possa trazer, Pai Através do Espírito Santo, a Palavra do Céu Traga o alimento das nossas almas, Senhor Por nossa alma, tem sede E fome da verdade da tua Palavra A ti, Deus Pai Toda honra e toda glória Todo poder e adoração Em nome de Jesus Amém Mais forte do Espírito Santo Mais forte do Espírito Santo Mais forte do Espírito Santo Isso, reconheça que você lhe virá Reconheça que você leve a Ele A honra, a glória, o adorino, o poder Do teu majestado e sem deixar sempre em nossas vidas Do nosso Senhor Que nos resgatou da lama Do pecado e da morte Aplode o mais forte do Espírito Santo Que se faz presente E que se fez hoje na minha vida Senhor, o Pai, agora, com essas horas Com o Espírito Santo, vitinou ele aqui A oportunidade está de pé e respirando E que lhe aplauda o meu pé do poderoso E a colada o meu pé do sol Aplausos 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 Amém meus irmãos Diga graças a Deus Vamos sair um pouquinho da terra hoje Glória a Deus Quem quer sair da terra? Glória a Deus Vocês sabem como sair da terra? Alguém sabe? Entrando no Espírito Glória a Deus Porque o Espírito é do almoço E quem comete as coisas da carne É de baixo Então o homem é uma luta Entre a carne e o Espírito O Espírito querendo voltar para o céu E a carne querendo ser mutilada Pelas suas casas Então aqui nessa noite Podemos entrar nessa batalha Só lutou a Deus Quem consegue entrar aqui dentro Quem consegue desviver Um momento de carne na sua vida Entra pelo menos duas varinhas no Espírito Glória a Deus E quando eles começam a tocar no mundo espiritual Eles começam a nascer de novo Quando eles estão nascendo no Espírito Inclina pelo Espírito Aleluia É Quem é nascendo no Espírito Inclina pelo Espírito Mas quem é nascendo na carne Inclina pelo Espírito Meus irmãos Eu estou Nós estamos nesse salão Há praticamente sete meses Vai dar sete sete meses Eu não estou hipocrisivo Vou falar aqui Desde quando eu entrei ali Nunca senti uma glória tão grande Igual a Deus Eu estou a grana O que vocês fizeram aqui Eu tenho certeza que tem corações Que levantaram Muitos corações Para Deus encher esse tempo Dessa glória Que o que você está sentindo É que eu tenho minhas reações Que levantam O banquinho da água Me desce no céu Está muito forte Muitos sentinários Sempre aqui Nadiel saiu Comecei a chorar Comecei a sentir a glória Pode ser, meus irmãos A live está ótima Está dando para escutar bem Parece que estão Uns dois mil pesos Obrigado, Gabriel Como é bom sentir isso Foi bom saber que depois Daquelas portas de vida E você se sentando No teu lugar Você não vai se encarar Amém, meus irmãos Obrigado Pastor Claudio De lá no canal de dinheiro É bom isso Isso é um prazer Nos últimos dias Você saber que é Jesus Eu vou falar com você Que ele quer saber o teu nome E não o teu dinheiro Isso é um prazer Saber que a tua alma Hoje vai ser tratada E não o seu doce Não é no teu bolso Mas se hoje tratada É a tua alma Isso é ótimo Imaginar ainda que tem Uma arca de Deus aberta Não tem ponto de grau No meu dilúvio E destruição Que bom saber Eu sou presidente Desse ministério Mas eu agradeço Que a pessoa está aqui Nunca imaginei Congregar um ministério Tão gostoso Esse ministério mudou Minha vida Mudou meu jeito de pensar Meu jeito de agir E me fez entender Que a minha vida Não é nada Que um dia eu vou morrer E que se eu morrer hoje Acabou tudo E que a única coisa Que eu preciso É ter minha vida No altar Com os meus prazeres A carne passa mesmo Então a única coisa Que eu preciso É me consertar Na presença de Deus É assim que vocês Têm que falar Nessa parte Eu sou pastor Mas além de ser pastor Eu sou cego E o cego Ele tem que Irminar pra baixo E entender Que ele é um pecador Pra reconhecer Que Deus é o Senhor Você que está aqui Nessa noite Você vai morrer um dia Pra onde irá Tua alma Pega dentro Do teu corpo Vocês se preocuparam Com isso já? Vocês comem? Bebem? Se alemão? Choram? E a tua alma? O que você fez Pra tua alma? Está preparando A tua alma Para o dia Que sair do corpo? É isso E está chegando Esse dia É Vai chegar Quem sabe Em muitos dias Os senhores e senhoras Que aqui se presentam Se encontram Deus já seru O dia da sua morte Deus falou Dia 19 de novembro Vai morrer Mas você não sabe Só ele sabe Mas vocês Todos Têm um dia Que você vai encarar A morte E depois Vocês acham Que vai ter um Parque de diversões Depois de sair daqui Ou vocês acham Que vão sair daqui E vão pro céu Todo mundo O sistema O sistema da terra Nos ensinou A crescer Trabalhar duramente Ser um grande homem Pai de família Ter dinheiro E tomar um trabalho E agora uma mulher É um homem direito É isso que nossas mães Ensinaram pra nós É isso que a escola Ensina pra nós Estudar Fazer faculdade Mas a escola Não ensina Que depois da faculdade Vem a morte Ou depois Os seus amigos Desceram na terra Pra avisar Todos os moradores Da terra Do que Aconteceria Depois de você Levar os tiros na cara Ou você Levar um câncer No corpo Ou atropelado O que virá É isso que Jesus Vem nos aleitar Porque o diabo Diz a todos nós Come Vem nessa terra Gosta Do melhor Dessa terra O diabo Diz pra Jesus Ei Jesus Não precisa Morrer não Tudo isso Te darei Se prostar E me adorares Porque foi dado A mim Ou seja O diabo Ele te dá O que tem Aqui embaixo Ele não pode Dar o que tem Ali em cima Então Ele te dá Prazeres Aqui embaixo Sexuais Prazeres Emocionais Mas não consegue Ele de forma Nenhuma cura A sua alma Então Jesus Sabendo que o homem Ia morrer Ele diz Pra que todos os homens Sejam salvos Cressem na sua palavra Pra que depois da morte Pra que depois da morte Não seja encanado É como alguém Que mexe com o bandismo Tanto Ambalicistas Os exúmenes Pra eles E sendo que se eles morrerem Eles vão ter um trono No inferno E quando eles morrem Eles apanham E são condenados Naquele lugar Então Jesus Sabia que o diabo Era mentiroso E aprisionava Pessoas Com sua mentira Com seus Prazeres da terra Com as coisas Que se passam Então Jesus Receceu Cheio de glória E verdade Para desprender os homens Das correntes Das prisões E dar vista Aos cérebros E mostrar O caminho Da salvação Estamos ali Ver as missionárias Aulanda Aqui na frente E dar uma palavra Estamos duas missionárias Da Europa Vem aqui Olha Se vocês Se vocês Suberem Por que que elas vieram Vocês não iriam aplaudir não Vem buscar Vem pra cá Tô indo embora Pra Europa Vem pra cá Vem pra cá Dá uma salvação Pra igreja Fica bom Amém Amém Pode cantar Pode Vamos ouvir O menino O menino O menino O menino Você aceita um minutinho Já precisa dançar Vamos ouvir O menino 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 Apesar Apesar Que sem Muita Mas eu Tenho A noite Toda Até amanhã Porque lá É cinco horas De diferença São cinco horas Eu retei um mês A Holanda Foi difícil Olha só Eu vou dar uma Saudação De brasileira Aí você fala Em holandês Ok Vamos lá Pede comigo Salva todos Irmãos A Holanda Jesus Cristo Está voltando Anunciai A todos os moradores Porque o teu sangue Nos livra Nos livra Nos tiram De todo o pecado Jesus está voltando Irmãos e irmãs A Holanda Principalmente Amsterdã Nessa hora Gloriosa O Espírito Santo Está avisando vocês O que Jesus está contando O Espírito Santo Irá subir Irá subir Irá subir Se reparem Para subir Com ele Agora 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 O Espírito Santo Que vai subir Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Irmão e irmãs Coral Irmãs O Espírito Santo Vamos lá Voz O Espírito Santo Irmãos e irmãs o o o o o o E é Ele, é Deus Ele é Deus, Senhor Ele é Deus, Senhor Europa, a alma Amém A gente está anunciando que ele é Deus Open your heart for the labor of the world He is leader, he is leader He is leader, he is leader He is leader He is leader, 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 he is leader 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 Amém. Amém. eu agradeço por essa oportunidade eu agradeço por essa oportunidade eu agradeço por essa oportunidade eu sou grande, eu estou emocionada isso mas eu venho recebendo aqui na frente dar o abraço para as irmãs aqui ali irmãs, eu quero dar o abraço para as irmãs recebeu para a igreja recebeu, tá chorando muito aleluia louvado seja Deus louvado seja Deus meus irmãos essa igreja tem ganhado milhões de almas em todo o mundo isso é isso a igreja sentiná de atrependimento tem ganhado almas na Holanda, na Suíça, no Japão na América do Sul, na Ásia Menor na Glória e Irlandia para vocês terem uma ideia, pessoas nos assistindo ao vivo aqui e tem também, para vocês acharem que não é brincadeira tem também o irmão da Suíça que veio aqui hoje que é a irmã da Suíça olha lá, vem aqui dar uma palmação o irmão da Suíça olha só que coisa vem aí, vem da Suíça o microfone da nossa irmã vai até a Suíça também, né? Glória a Jesus Glória a Jesus mais palmas, mais palmas, mais palmas para as orações de canhada, sem vida Glória a Jesus Glória a Jesus a paz do Senhor Jesus irmãos a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor olha a Jesus eu estou na Suíça há 31 anos eu aceitei a Jesus faz 7 anos eu tenho andado na Suíça com a terra seca, árida mas nós precisamos fazer a diferença porque aquele que habita em nós ele é poderoso Glória a Deus 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 nós não podemos elevar o homem mas nós podemos glorificar a Deus pela vida do pastor eu não conheci o pastor Júlio não importa a congregação que eu sou, Senhor, o céu não tem separação nós somos um em Cristo Jesus, ali vendo vídeos, foi meu irmão lá que foi quebrado, ia suicidar aquele Brasil, Deus levou ele para a Suíça na última esperança de vida, e ele começou pastor Júlio a ver vídeos do pastor Júlio, e ele falou, esse homem esse homem é um homem que busca santidade, ele sentia, e o meu irmão no vício, quebrado praticamente sem vida, e ele começou a ver vídeo, eu evangélica servo, eu dissemou Jesus eu falei, Senhor, isso aqui é minha vida para te servir e o Senhor levou meu irmão lá para a Suíça, ali o meu irmão ouvindo, vendo vídeo, vendo vídeo o quarto fechado de vez em quando ia na porta falavam assim, que fogo, que poder que meu irmão ali ouvia que ele estava sentindo alguma coisa, que algo estava mudando na vida dele, porque ele tinha tanta coisa errada nas igrejas que ele não queria ser crente ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não queria ser crente e vendo ali o testemunho do pastor Júlio, o início já o pastor Júlio eu comecei a me enganeçar eu comecei a pedir o Espírito Santo de Deus Senhor, porque o Espírito Santo é que tem estivinho mesmo no Espírito não adianta a parte de igreja, irmãos adianta o que nós colocamos na brecha buscando a nossa vida diante de Deus em santidade porque onde nós estamos onde nós pegamos onde nós passamos o Espírito Santo de Deus usa a nossa vida mesmo através da mídia e não mais aquilo que isso é uma ação de vida que é a palavra porque eu sou eu que falava de convencer o homem da verdade do pecado e da justiça o Espírito Santo usa o pastor para exaltar a sessão com a testemunidade e ali o meu irmão mudando a cada dia um dia ele me chamou foi para a nossa igreja porque era uma igreja pequenininha nós nos vemos que usamos uma sala e ali ele aceitou Jesus aleluia aleluia mas ele aceitou Jesus e ele ficava ligado vendo porque eu fui muito eu fui do mundo fui muito pecadora vamos dizer pertencia o mundo e meu irmão na minha vida precisava ver transformação fruto do Espírito Santo fruto vivo carta-vinda de Jesus entre as pregações do pastor Júlio ele estava lá de olho no livro ele estava quente mesmo pastor Júlio hoje meu irmão está no portal nova criatura fala de Jesus foi transformado mas o que eu quero dizer pastor Júlio continua sendo canal de Deus porque através da vida do Senhor das irmãs aqui orando lá do outro lado nós sentimos fé o Senhor 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 eu vou ficar por aqui irmão eu vou ficar por aqui continua indo com ele no início para os títulos continua com ele aquele carinho drogado ali em nome de Jesus o Senhor continua isso Jesus ele busca amor o Senhor para isso pastor Júlio não é para ti não é para vocês mas para mim desce por lá o Senhor o Senhor em nome de Jesus ele salve ele tira ele desce as boas ele tem poder para mudar a vida ele desce para mudar a vida amém irmão eu agradeço a oportunidade ao nome de Jesus pastor tu és uma bênção o Senhor 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 eu vi aqui eu vi no braço da Suíça dia 12 de julho eu cheguei lá na Suíça o Senhor me colocou o desejo eu vi aqui porque santidade se busca neste lugar e eu cheguei aqui peguei no Uber no céu azul no sábado cheguei aqui veja fui lá no outro bairro parecida estava fechada a igreja eu tinha peguei o Uber eu vim aqui era no sábado estava marcado culto fechado não tem porque tem batismo eu fui para casa sentiu a glória de Deus ainda porque era um desejo do Espírito Santo voltei quarta-feira passada saí daqui renovada voltado quebrada de tanta tristeza vendo coisas nas igrejas nas congregações o Espírito Santo de Deus rige mas o Senhor Jesus está me levando renovada hoje é essa oportunidade que estava lá escrita na glória de Deus que coisa linda o Senhor está me levando antes a glória é o e o aberto enfim Fala a Deus Minha terra Vem com Deus João, capítulo 18 Versículo 36 Deus irá falar conosco Eu quero ouvir Jesus Provar comigo Jesus vai falar Porque a minha alma precisa de ouro E eu vou pegar essas palavras E guardar no fundo do meu coração Se Jesus falar comigo E eu guardar no fundo do meu coração Se tiver duas pessoas Que guardam no fundo do meu coração Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Tá ótimo João Capítulo 18 Versículo 36 Diga a atenção de todos As irmãs que tem crianças Tem uma Atrás ali fora Tem uma casinha onde fica as crianças Para não atrapalhar o culto Se quiser ir lá Manda a criança ficar Pode ir lá É de graça Não paga nada A sua filhinha lá Pintada E tem uma monitora de crianças lá Ok? Pode deixar suas crianças lá E vocês pegam suas crianças lá Amém? Diga graças a Deus Graças a Deus Os irmãos Os irmãos vão ver O irmão que fala do fundo Ela está Está adosivo Para os seus parentes Que não são daqui Como se ela consegue tirar Má-se Bom A partir de agora O pastor Júlio César Se não se trata da terra Serei tomado Para o poder da glória De Deus João 18 26 Jesus respondeu O meu reino Não é deste mundo Se fosse Meus Vídeos Combateriam Para que eu não fosse Entregue ao de Deus Mas agora O meu reino Não é Amém? O meu reino Não é? Aqui O meu reino Não é? Aqui Se acerta Fecha os olhos E vamos lá Poderoso Jesus Maravilhoso Deus Eu te glorifico Por uma razão Muito pobre A razão Onde a minha alma Nessa hora Não pode falar Por algo mesmo Porque eu sou um pobre Miserável Percador Então eu sei Que os seus anjos Já se cumprem Estucaram Há anjos O amplem Para cima e para baixo E ela tem a dimensão De curar E tentar E transformar vidas Essa palavra Meu Deus Toma Senhor Meu Deus Pelo poder Do Teu Espírito Santo Na majestade divina Do Teu conhecimento E da Tua obra Meu Deus Poderoso Jesus Manifesta A Deus Com Tuas Santas Nesse lugar E que essas almas Que vieram aqui Muitos deles Que sabem Sobrecarregados Pelo Vida Vão Essa vida Mostram hoje Serão enviados Pelo chamado Do Teu Espírito Meu Deus Que pessoas Que vieram aqui Depressivas Pessoas Que não foram Tomais De ver o Evangelho Outras Essas Vieram aqui Com a cabeça Totalmente Tomada De muita tristeza E muita angústia Então agora Que o peito Dessas almas Posso entender Posso entender A inflamação Do Teu Espírito Para que quebrara Deus O churro Descreditão E da dor Amar Amarabagafim Que mandará Vachai Remonta Tecante Remanda Sub Anarabagai Pelo poder Do Espírito Santo Use a minha vida Como tem usado Em nome do Pai E do Filho Vachai Só um minutinho Até Deus Enterar a palavra Igreja Olhe para cá Todos Com muita atenção Sem conversar Amém Nós estamos Vindo uma passagem Muito interessante Jesus está falando Acerca Para o rei Pilar Interrogando a ele A mensagem Diz que ele Fosse ver Que rei E qual era Seu dia De reinar E não Um pouco De cidades Era Um pouco A sua Do seu reinar Que país Ele vivia Que reino Que ele estabelecia E aonde Estava o meu Trono de quem Era Jesus Veio Como sacrifício Filho dos céus João escreve Alertamente A todos Dizendo Que ele Veio Para preparar Também Um caminho João Batista Está pregando Dizendo Agora Que é necessário Todos Acabem dele Porque ele estava Na direção De preparar Um caminho Cabe Esse Que ele estava Preparando Não era Um caminho Aos olhos Humanos Um caminho Era Jesus O caminho Ele estava Preparando Jesus Pois Jesus Diz Eu sou O caminho A verdade A vida Então era Necessário Estar no Orgão Batizando Para Abrir-se O caminho O caminho E uma terra Onde não Tinha Estrada O caminho Uma terra Onde não Tinha Horizonte A terra Olhando Geograficamente Ela era De bom E Gareca Mas Antes de Jesus chegar A terra Era quadrada E por que Quadrada? Porque Nós estamos Enquadrados Em nossos Pecados A terra Não tinha Sequer Forma Em uma Vida Espiritual A terra Não tinha Forma Divina Todos Estavam Condenados Pela Lei Que matavam Pelo Juro Pesado Que os Homens Pareceram Empunhavam Em povo De Israel A estrada Estava Vazia E não tinha Desfilo Para ir Ao Paraíso Então Jesus Tomando Forma De um Homem Tomou A sua Sabe A sabe Na graça Do conhecimento Dos céus Para trazer Todos os Homens Ao arrependimento Trazer Todos os Homens A entrar Pela porta E conhecer O caminho E o caminho Que era E ainda É A verdade E que leva O homem A vida Pois todos Estavam Sem caminho Pois todos Estavam Na escuridão Então Em meio A escuridão Refletiu Do céu Uma grande Luz A luz A luz E o mundo E os Homens Não compreenderam Quando estão Em trevas E não vieram Para a luz Para que essas Outras Não sejam Reprovadas Então A luz Brilhou O mundo E ali As trevas Não compreendiam Com a luz E abriu-se Um caminho Abriu um caminho Onde não tinha Caminho Abriu uma porta Onde não tinha Porta Abriu uma verdade Onde tinha mentira Abriu uma vida Onde tinha morte E a tua salvação Onde tinha Somente perdidos Jesus O Salvador do mundo Desceu em carne Pois está escrito O fé Prestou com Deus O fé Para Deus E desceu em carne E é do nome Dos homens Amis Desceu em carne O amor E a verdade O caminho Amor Deus Oração OK Para muitos Ele vireu Para a terra E não para ser Davi Para os judeus Ele veio Para ficar no tônus Estabelecido Como a raiz De ser E também De Davi Mas Jesus veio Incentivar o homem E preparar o homem Para o rei Esse reino Não era aqui Ele voltou antes da mentira Esse reino Ele era Invisível Jesus falando aos discípulos dizer Não poderes falar Se o reino dos céus é aqui Ou ele é livre Porque ele não é visível É um reino Que nós queremos entrar É um reino Que temos de entrar Mas que não sabemos Aonde ele se encontra Até esse determinado momento Muitos Estão dizendo Que o reino de Deus Está nos céus Como diz a palavra de Deus Outros Não dizem que o reino de Deus Está no Paranáus Então nós temos visto Que nesses últimos dias As pessoas estão entendendo Porque não estão no caminho Então Jesus está agora O reino Não é aqui Mas Jesus Ele dizia E orava para o Pai Que estava no céu Que é todo o reino Então normalmente Nós entendemos Que o reino Não é na terra O reino dos céus Mas por que muitos Não enxergam o reino Porque não vivem Buscando as coisas do alto Somente as coisas do alto Pois se o reino Não é terreno E não é celestial Pegamos Buscar os nossos Formos e entendimentos Celestes Para compreender As coisas do Espírito Temos que vivem Em Espírito E é por isso Que muitos Estão na igreja Comprindo as mãos E não conseguem Enxergar o caminho Que leva ao reino Porque não compreende As coisas do alto Somente as que estão de baixo Assim também Era na vida De Nicodemus O grande ser Que conhecia Forá E memorizando Todas as foragens Israel Olha aí Quando eu estou Para Jesus Mas espera aí Como um homem Pode nascer Novo de novo Se tu der Será que ele vai Entrar novamente Nas empresas Da sua mãe Então Jesus Eu quero dizer Se eu estou falando As coisas da terra E você me entende Quanto mais eu falar As coisas Celestes Palaventura Palaventura A pergunta Que eu quero falar Se eu estou Vindo para o reino Eu estou No caminho De vida Para o reino E como é Esse caminho? Jesus ensinava Que esse caminho Não é o caminho Que vocês Estão vivendo Jesus disse Que para entrar Nesse caminho Tem que passar Para uma porta Que é muito estreita Uma porta espimosa Que penetra Os espinhos Em nossa alma E nos fazem chorar Ele está dizendo Entra pela porta Estreita Porque lá nos passamos É um caminho Que conduz a perdição Mas esse caminho É estreito E leva para o céu Tem caminhos Aos olhos do homem Que parece ser bom Mas no final Mas no final Ele é morte Então Jesus Está morto Um reino Que não é daqui Que é no céu E ele preparou Um caminho E você vai entender Quem está ligado No céu E ser esse alto Que caminho Você está indo Será que é o caminho De cinhos O caminho estreito O caminho Que não pode nada O caminho Que tem que deixar A sua própria vida O caminho Que tem que levar E preparar Eu gosto Porque ela coloca A sua melhor Concentrada por isso Caminho De dar um sofrimento Que tem que levar Do filho Do marido Para um Jesus Que você não vê Mas consegue sentir Com o coração Debrancado Jesus disse Ela sofreu a Deus Então se Ele É o caminho Que conduz a esse reino Automaticamente Jesus aqui Ele está falando Que Ele é bem E se Ele é bem Automaticamente Ele pode Para ver o seu caminho Porque só leva Você até a sua casa E você Assim Pedindo a que pessoas Se sigam Porque você Conhece o caminho Aonde você mora Então Jesus Na do mesmo tempo Você crê Ele conhece o caminho Por isso Ele diz Vem até mim Eu sou o reino Eu também sou o caminho Então se vocês Estão no caminho Vocês estão em Jesus Mas quem está em Jesus Não tem uma vida Não precisa Quem tem Jesus Uma vida com Jesus Não tem tempo Para viver aqui embaixo Quem tem uma vida Com Jesus Não tem tempo Para fazer fofó Quem tem uma vida Com Jesus Não tem tempo Para olhar de dinheiro E se preocupar No que é de correr Do mistério Esse é o caminho Que leva o prescrevo O caminho de dor A separação O caminho de prisão O caminho de açoites O caminho de doféres O caminho de sofrimento Quem anda nesse caminho Não anda Preocupado O que passou Então se é Que nós temos Jesus Se é Que temos caminho Realmente Agora entendemos Que nem todos Estão vindo Para o mesmo caminho O mundo É muito interessante Com o seu jeito Trabalhado Como o diabo Inferno Ele sabia Que Deus Envolou o caminho Na terra Então ele coloca Milhões e milhões De caminhos E muitos crentes Cegamente Estão carregando De caminhos Que não é de Jesus E estão perdidos E vão se perder No final Porque esse caminho Que você está trilhando Ele é um pinhaço No final dele Jesus Estamos alertando Que o caminho Que estamos prosseguindo Não é o que leva Ao medo de vida Mas sim o ritmo de morte Pois é o caminho Que satisfaz a sua vida Não é o caminho Não é o caminho de Cristo Um caminho Que satisfaz a sua vida Não é o caminho de Cristo Esse não é o verdadeiro caminho Mas aquele que Deus Ele sofreu Estorando a vida Quarenta anos Aquele que não tem Mas o povo Sendo afrontado Sendo perseguido Se alegra Porque você Chega no reino de Deus Se alegra Se alegra Amor Oranguels Olhem Irgolhem Primeiro de Deus Perseguido Aceitado Perseguido Por amor Meu nome O caminho E não foi diferente na vida de Paulo e Silas Não foi diferente na vida de Pedro e João Todos sofreram e padeceram dores Prisões A minha missão é o Matos capítulo 9 Que quando chega uma carga de ações A causa dos discípulos da nossa Eles começam a se alegrar Porque a missão diz Agora estamos verdadeiramente no caminho Eles se alegram a poder ser mentidos e assuntos Então Jesus está na hora do nosso casamento Por que você diz estar com Jesus e ter uma vida pra tudo? Come mesmo, trabalha Para o meu filho fica com a família e já é Ah, eu vou seguindo a Jesus, mentira Quem segue é o discípulo dele E aí não dou para os discípulos de vídeo por todo mundo E pregar o evangelho a toda a cultura Quem não quer dizer o Senhor salve Quem não quer dizer o Senhor salve Não podeis ser os discípulos se não merecer aquilo que é mandado então estamos em caminhos 29, caminhos que nos levam a xismo de quem estamos e é isso que o diabo está fazendo esse século, encaminhando milhões e milhões de pessoas com o bíblio nas mãos ele abriu vários caminhos o diabo abriu milhares de caminhos, e para a nossa tristeza, o único caminho que era verdadeiro e era estreito Satanás colocou os falicinhos na porta, na porta, no caminho então Jesus precisou descer e dizer sai da frente Satanás vocês não lembram o caminho e não deixem de entrar que caminho é esse? olhando para isso, parecendo a cruz de filmes, e também quando eles eram pequenininhos, e assistindo aqueles desenhos, a câmera do dragão a homem tinha seis olhos perdidos numa roça, e tinha o dragão e tinha um adunzinho que sumia eles tinham o caminho todo episódio, eles tinham o caminho eles enfrentavam um dragão eles enfrentavam desafios e nós não eram crianças adoravam aqui mas hoje quando crescemos não entendemos o que é o verdadeiro caminho a primeira coisa que acontece conosco que nos prova que estamos fora do caminho e não conhecemos o caminho é quando você passa uma provinha da tua casa vem aqui, pastor olha comigo, não estou aguentando mais não era necessário estar passando por isso não era necessário passar por prova o cristão não é sofrido não é perseguido então o evangelho de hoje um demônio entrou na igreja e colocou pessoas dizendo ei, tu vai vencer Deus está marcando uma nova história e estão seducidos homens, mulheres em todo o mundo o evangelho mentiroso sem sofrimento o evangelho rádio e todo mundo desse jeito vai para o céu quem deram a gente isso hoje fosse como o dia de hoje passado aonde o rei o rei começou a olhos o rei jovens e diz ei não quero aproveitar o melhor do rei o povo deles se acontecer isso agora 99% da igreja vai embora não quer enfrentar a morte por amor a Cristo porque não conhece Cristo não está no caminho só enfrenta a morte quem está no caminho sabe para onde vai porque aqueles que enfrentam é um desafio pequeno que seja e acham que não é bastante preparar a tua chamada preparar o que você quer preparar o que eu sou desejo é sinal que nunca conheceu a roça porque eu sentou na roça fui o vento a negrosidade fui em tudo quando eu te vi ataque e ele continua o caminho porque ele é o caminho ele está o caminho ele morre pelo caminho e aí você olha e diz vai do Senhor vai do Senhor olhando para cá quem não é cristão fala dois signos olha só parece que ele e João se complementando nada disso são dois faraos meus fanfarrões que são teregrês com pé de vida achando que dá glória a Deus falando em línguas é um grande signos e um grande apóstolo que não tem nada disso não sofre não querem sofrer por amor a Cristo não querem largar a família não querem largar o seu tempo para pregar e fazer o governo que Deus quer então não sofrem e se não são descritos são multidão Jesus está orando Jesus está orando e agora o Senhor sofreu beleza agora é o seguinte o Senhor porque não serão consolados então a multidão foi na igreja você chora eu não choro então vou embora essa pregação não é para mim a multidão foi embora Pedro olhou e disse Senhor estou indo embora quem conhece nunca para onde veio somente só se pôr caminhos de palavras de Deus pastores sendo levantados por emoções missionárias fofoqueira falando em línguas prostituição no altar de Deus com pena na igreja disse e disse mentira falta duas invadições dentro do tempo é isso que está acontecendo e é por isso que vocês estão perdidos e não acham o caminho da verdade e não vai conduzir ao reino celestial Deus me devolvisa agora aqui na frente de El eu comecei com um monte de cano e cada cano tinha uma boca e eu vi milhão e vocês pessoas que estão ouvindo tudo uma entrando numa boca e uma entrando por outra é sinal que todos estão perdidos e ninguém consegue enxergar mais no caminho quem está com a razão quem não está com a razão quem é verdadeiro quem é verdadeiro com aqueles caminhos e oposições esse reino aqui ele é tomado a força ele não é dado ele é tomado meu Deus que demônio foi esse que se tornou nos agências que capeta que foi esse que tomou os altares e quando você olha no youtube tem uma mulher boa vai embora dizendo ei Jesus manda lhe dizer hoje chegou a promessa na tua vida escreva aí aperta o play ei manda lhe dizer ei Jesus te ama ele manda lhe dizer que amanhã a tua história tem que ver que demore o que não vai dizer Jesus vai 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 sofrer pelo meu nome porque Jesus não fala o que o evangelho não é sofrimento é somente alegria sendo que a vida não ensina se alegre aqui apagrecer a sua vida para vencer a obra lá em cima o evangelho é um lugar que se cruz e para melhor dizer quando Jesus estava no abuso o meu malvário ele estava no abuso a multidão que o seguia não carregava a cruz então só carrega a cruz quem é discípulo só carrega a cruz quem está com Jesus quem não dá que o amigo é beleza é praga sobe é comida é pizzaria é pra luz é peria é essa liberdade é é o evangelho tranquila o evangelho mais novo do ré na época porque Paulo escreveu que nos últimos dias, entraria no demônio pelaquela porta, entraria no domínio dos pastores, entregaria aos homens a doutrina de demônios, e olha o que está acontecendo, o que era pecado antes não é mais pecado, pagam igrejas para ser altos salariados, ganham carros, anunções, atrás do dinheiro de três pequenos, que queriam e querem um dia de alegria e viram e dizer, eu estou sentindo a presença do caminho, não respeito vocês, não amo vocês, porque se amasse vocês, ensinaria vocês o caminho, o caminho é sofrido, meu amigo, quer ser crente, sofre, meu filho vai dar mal para o povo, mas que eu vou sofrer, vai lhe pôr mais drogas, sofrimento do crente, meu marido levou de mim, sofrimento de um homem de Deus, eu tenho mulher de Deus, aprenda a viver com tribulações, pois ele mesmo disse, a tribulação produz a paciência, a paciência, a esperança, a esperança, a experiência, a esperança, a perseverança, e a perseverança, a experiência, vamos começar a pregar, o irmão Jesus está à frente de nós, quando eu vejo essa mensagem, eu não vejo uma mensagem comum, eu vejo uma mensagem tão poderosa, que ele enfrenta o rei terreno, a luz de meu olhar, que ele também era rei, e que o rei terreno não era aqui, porque se fosse reino aqui, ele mataria todos os outros, e mataria tudo, ele encarou o rei terreno, a coragem que Jesus teve, foi extraordinária, porque ele encarou o pilates e disse, até você morrer se eu tivesse aqui, e mandasse o rei terreno, você também não ia escapar não, Jesus está falando agora, de uma esperança, porque essa mensagem é simplesmente, o acertar do caminho, mas uma esperança, para aquilo que há de vir, depois que nós saímos do corpo, um rei terreno, que iria começar, em arcos dos apóstolos, na capítulo 2, que todos foram movidos, de tão poder, aqui, nós nos ouvimos, de sábio, de fogo, ao ponto da igreja, se vir, e ao ponto de Pedro e João, experimentaram o seu primeiro poder, não vem prata, não tem ouro, mas o teu tempo de dor, é o irmão de Ana, em nome de Jesus Cristo, na salvação, o rei, o rei, o que conheceu, aqui, vai brincar, o rei, o que chegou aqui embaixo, para destruir fortalezas, apóstolo Paulo disse, que as nossas almas, as nossas vilinhas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, e tudo assim, quando esse crime ele desce, ele desce para preparar homens, mulheres, jovens, para lutar no mundo espiritual, da maldade, para destruir fortalezas, para receber de Deus, armaduras, excelentíssimas, dons para crescimento da igreja, operações de maravilhas, sinais, porque se eles não ver, virar, os povo querão, então Deus colocou o teu reino, aqui embaixo, para melhorar satanás, conforme a maldade, com justiça, com vigor, com radical, e não ser, então o que é esse reino? esse reino precisa para você entrar lá, depois que vocês conhecerem o caminho, que é sofrido, e espioso, precisa ser amoroso, esse reino precisa ter humildade, ao ponto de Jesus disse em Mateus 5, venha aqui para os pobres de espírito, porque eles verão o reino de Deus, humildade, precisa para entrar nesse reino, precisa entrar no caminho que é sofrido, precisa ter humildade, para conhecer eles e acertos, para entender o que vocês estão fazendo, e precisa ser também amoroso, foi ele mesmo que disse, que na Mateus 5, 34, então já o reino, se tiveram a sua direita, vim divididos do meu pai, quando eu tive fome, tu me desce de comer, eu tive sede, tu me desce de beber, então quem está no reino de Deus, não pode passar aqui o BH, e deu um homem queitado com fome, e colheu uma coxinha, uma bola bola, e dizem, olha Deus, que uma coxinha que o Senhor me deu, não, ele fica a conhecer a sua vida, para amar as outras, então aprenda que hoje, quando você se tem que ganhar, não entende o que está lá, não manda ele embora, não fala para ele, que ele cheira a mão, não, não faça isso, abre a coca, pega o kinder, cheira o kinder, olha como está gelado, e diz, hoje, eu estou fazendo o serviço, almen dos Céus, toma, coma e pega naщsefe, думаю, o que Deus é muito mais complexo do que nós pensamos por isso que eles dizem eu sou o meu direito porque eles não prepararam esse dia deles a fundação do século para vocês porque eles estavam com fome eu não me desço de comer, eu estava com sede e não me desço de beber não é só pensar em si mesmo não é só pensar em vós mesmos não é só pensar somente em vocês o reino de Deus é sofrer pelo próximo porque Jesus sofreu pelo próximo Jesus sofreu pelo mundo e se nós somos com ele aquele que diz estar com ele está no caminho tem que andar como ele andou então para mim tem que ter que cuidar eu tenho que ser moroso e para mim ser moroso eu tenho que nascer de novo pois aquele que está sedado no Espírito não pode ver o reino de Deus precisa o ignorante parar de ser ignorante precisa ser amado que dá para o teu coração sai que mora de você ou então agora tem que notar o que o Senhor vai liberar A corrida antes do mal do Senhor Novo nascimento, as coisas são novas Porque tem que estar em Cristo no caminho Nova criatura é Estas foram as velhas que passaram e fez tudo novo Veja essas palavras Vocês estão no caminho? Vocês estão indo para o rio? Ou para a morte? Esse cara não temo, não é só de ser um crente Terdeirinho e pôr a vida nos braços E não somente se acisar, batendo pelo e dizer Eu sou o pastor presidente, isso não te leva a nada O reino dos céus é muito maior que isso É parecer e sofrer Chorar e se alimentar Você está escrevendo Agora choreis e vos lamentareis Mas depois virá a glória que serão sobre vós O reino de Deus É a justiça Então pra mim está no caminho Eu preciso nascer de novo Eu preciso ter humildade Eu preciso ter amor Eu preciso entender sofrer O que é sofrer E não parar um pouquinho Só o pastor Júlio um pouquinho E dizer Pastor Júlio Eu não vou pedir oração não Porque eu tenho que aprender a estar no caminho Eu tenho que aprender a ser da crise Eu tenho que aprender a ser da crise Eu tenho que aprender a ser da crise Eu vou pagar É a minha vida Hoje eu vou inventar os meus problemas em oração Hoje não pense que o pastor Júlio irá para mim não Eu vou orar por mim mesmo E Jesus é meu filho também Eu tenho que aprender a ser da crise Eu tenho que aprender a ser da crise São pessoas que estão comigo na mão depressivas Que não conseguem mais sonhar Que quando começam Alguma coisinha na tua casa De população Correm na igreja Pedirem para que Deus resolva o meu graço Não é assim que nós aprendemos o reino do céu É de baixo de chicote Que aprendemos a ser crucificados Quem dera se eu tivesse lendo a palavra Que a buscador exige para vocês Mas eu vou ler Ah, esse teste Quem dera ao todo Que a buscador exige para vocês Renovando os ânimos dos discípulos Incentivando os permanecidos Dizendo que por muitas tribulações Nos é necessário entrar no reino de Deus É Jesus 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 É por aflições que É o reino É o reino É por chicote nas costas Não é essa Vendia de pizza de maracada Correio de tarde para feijão Não é isso não É de baixo do sofrimento Todo mundo no chão Só misericórdia não não se misericórdia não eu estou sem arroz eu estou sem uma carne para me comer não, só dizer com nós, só dizer com o que mais ai meu filho foi mesmo ai misericórdia meu filho pegado na zona da cruz o diabo tem grande casa calma, não é demônio não não é misericórdia, não tem paz isso não é nada e nada mais meu Deus que é um caminho que leva para cima vocês precisam se converter e nascer de casa porque vocês viram caminhos que não vão está muito confortável a sua vida de crente está muito tempo espaçoso com a perna em cima da cama e vendo o whatsapp vocês estão longe da realidade que é ser um crente fiel a Deus é por isso que as praças foram tomadas pelos outros pois é essa que era nosso território a igreja acordava 8 horas da manhã e pregava o evangelho nas praças e nas avenidas os demônios eram confredos e hoje os demônios de diálogos confredos sim mas de borracharia, de borrachadores de suspensão não tem mais quem confreda não tem mais quem agride o demônio, os demônios nessa terra que é negrosa a igreja está dormindo a igreja não tem mais poder parece que agora nós temos que pedir perdão para eles que entraram e dizer nós não podemos nos ajudar o evangelho que falou de ter poder e força uma igreja que falou de sonhar com o céu e amedrontar essa terra com suas maravilhas porque saímos do caminho só quero dizer que não há vitória sem sacrifício e o céu será uma vitória mas é necessário padecer por muitas tribulações não é necessário sofrer e no meio do sofrimento dizer pensei que não podes e nenhum dos nossos planos podes não entendimos é nessa hora que logo nós estamos e pertenimos é essa hora que aprendemos que está no caminho que não é tão bem quando nós padecemos justamente como ele padeceu ele mesmo disse antes da sua resumensão ele disse eu ia chegar um dia que vocês serão perseguidos pelo amor do meu nome padeceram muitas injúrias sofrerão como eu sofri e desse dia alegra nos meus pares porque se acontecer isso pra você e desse após o reino do céu e 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 amigado e do céu e aí o o o o o o Porque subiram a palavra quando eu sou o primeiro livre à cruz Ele vai olhar para mim e dizer Hoje o Jesus estará comigo Para Deus Com 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 Deus Porque esse é o verdadeiro caminho Que conduz ao homem A salvação Hoje o Jesus estará comigo Sou Pesso que eles Divem te ajudar No dia que vocês quiserem de ajuda E pedir para o teu parente Quando eles tiverem sede Pedir para o teu parente de água E eles te daram em vinagre Perdoe-os E olha para a seguinte Senhor Perdoai-os porque são salvos e privados Ora Deus Senhor 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 Então eu digo para Deus Mãe o que está me na licença de verdade Aplausos Então eu começo agora a escrever na tua janela Coisinha e dizer assim Orai-os que nos malquisei Amai-os que nos malquisei Vem dizer Vem dizer Amai-os que nos perseguem Amai-os que nos perseguem Mostra para esse mundo Que vocês são tapetes dele mesmo Vocês foram chamados para ser tapetes da história da humanidade e da sociedade Vocês foram chamados para ser usificados mesmo Para pisar na cabeça do Cristo Pode nos espantar Pode nos maltratar Pode nos perseguir Pode fazer o que for Manja Rasga nossa roupa Deixa nós tudo na praça Mas entenda uma coisa Satanás e a sociedade incrédula Mas entenda uma coisa Mas entenda uma coisa Sim. Comentei! 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 Eu vou, Jurema! Eu vou encolhar! Eu quero que Deus tenha prazer! Isso aqui é... Toa demais! A grande rasa do esporte Mostra uma frase para Deus É para isso que nós Nascemos de novo Para ser crucificado Como ele foi crucificado Para padecer como ele padeceu Pois os parentes pegaram o esporte e dizer Não cabe para você nesse quarto É quando alguém fala para você que você está mais amigo Quando você achar que não tem parede onde você está dormindo E não tem proteção Saia e se espere em Deus Porque ele prometeu E mesmo aos outros filhos Você não tem proteção O próprio Deus Os protegerá debaixo das suas asas Para o esporte e tal Vai procurando a segunda subida Não vale o que não se vê Não vale o que não se vê Mas lá no céu Vamos tomar esse meio E vamos escutar assim Para o homem Aí tem esperança Para o homem pecador E virar dele E ele demorou o céu Ei Nós te esperamos Não estranhe não Se amanhã você souber Que eu perdi a cabeça Pega minha cabeça Coloca um assinho vermelho em cima dela E diz Que por mim está na cabeça A cabeça de um servo de Deus Jesus olhou e disse Chegará um dia nessas épocas Que quando matarem um de vocês pequeninos Farão serviço ao reino dos céus É isso Você se fica enfrentando a morte A espada e a espada E você ficou três meses empregado Fala que está passando prova Isso é prova? Vocês estão invados Não sabem o que é sofrer Sabe por que não sabem? Porque não conhecem o caminho O caminho que leva a forca A classificação Vocês não conhecem Aprenderam o pastor Chegar e pegar a tua nuca E dizer Que Deus é contigo Tu dá uma mulher de Deus Vai ser abençoada e próspera Na terra Mas ninguém olhou para você e dizer Essa cabecinha que eu não vejo agora É para me despedir dela Porque lá na escritura eu vou arrancar ela São argumentos e fatores Frases sem fundamento É por isso que a igreja está crescendo É por isso que a senhora está chorando Só porque o seu marido estimou E sabe por isso que o seu marido estimou E sabe por que você está sendo bruxado E isso no peito É porque você não parece o caminho Porque se conhecesse Daniel Ele vai dizer Você me odeia Mas eu te amo Porque Jesus Cristo Ficou paz Mas não com o mundo Eu te amo Você me odeia Mas eu não amo você Então o embate Para as trevas e a luz As trevas estão ganhando Dentro do teu peito Porque você não conhece os amigos E não conhece as armas Para batalhar no meio do caminho Jesus nos deu armas para ataque E armas para defesa E em vez do caminho Vocês dizeram que a espada É a palavra de Deus Espadas servem para atacar Espadas servem para a unha lá Mas uma coisa Jesus nos deu também um escudo E aonde eu escudo? O amor As pessoas te atavam com o ira E você vai com o amor Eu escudo a fé É o escudo que nos parece viver É a palavra Assuma-me qualquer coisa Quando alguém chega e diz Ei, você é isso Você é aquilo Você é aquilo O teatro fala Vai voltar e vai trazer Não fala Vai pegar o meu cabelo Vamos dizer que não É quando eles veem Por toda aquela cidade Você vem com o escudo Eu te amo E aquele menino cai por perto Porque ele fala Mas como eu vou amor Aquele de uma pessoa que me ama O caminho nos traz espada Nos traz armaduras E nos traz sofrimento Então vocês estão longe No caminho Porque um sábio sofrer Não sabe Que foram preparados Para este dia Para o dia Que você está sofrimento Nós temos que aprender Com alegria Sim É gostoso Então um dia de pizza Com a família É ótimo Mas Deus Mas Deus E também Vem dias Sem comida E sem bebida E chegaram Quando Paulo escreveu Dizendo Se está bem Se está mal Entra na glória Não aconteceu nada comigo Começo a me adorar Não Ele sofrer E uma coisa Paulo Se achou Melhor Quando ele levanta Aquele paralítico E diz Ele levanta e ame Todos orando Não Não posso nada Sou miserável E pecador Não como vocês Mas teve uma coisa Que Paulo se gloriou E uma coisa Que eu vou Me exaltar Agora para vocês Eu me amendo Na tripulação E o que eu venho Nas braços Nas lições Nas audições Nós somos Eu sempre Aqui ali Que parece Eu sou um bom fraco Mas ali Eu sou um bom fraco Parece o meu mundo Que eu sou alguém Parece o meu mundo Que eu sou um bom fraco Mas ali Eu sou forte Nas lições Nas calunhas Nas perseguições Porque Paulo está no caminho Quantos os demônios Estão usando vocês Mentindo para vocês mesmos Acerto ou acerto O que estão fazendo com vocês Crentes nessa época É o que fez com Pedro Deus Jesus Vencia Pedro E dizia Sabia que não poderia Ir com a era da crucificação Então o demônio Toma o movimento E diz Eu vou contigo Até o final Então Jesus Eu disse Sai dele Satanás Porque você não vai Não você vai me pegar Antes do mal no canto E muito Muito achando que vai Muito achando que pode Então precisamos Fundar nosso conceito Nascer de novo E viver o sofrimento Na fé e no amor Como diz No livro de Tiago Capítulo 2 Ouvi meus amados irmãos Nós escolhemos Deus Os que são os povos Aos olhos do mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do peito Que promete ao Senhor Então Pare de reclamar Na tua vida Essa é a hora De você mostrar para Deus Que você é de referência Dos demais que reclamam Jó A condição Se Deus e morra Como fala uma louca mulher Tu falaste agora Como é Jeová Aceitado O meio do prazer E o mal Tu não quer aceitar Tudo que eu tinha Ele fez Eu esqueci Ele mesmo do mal Pai que eternos E inimigos do Senhor E seja levado O Senhor Pra ensinado Pra levantar a população Você tem que receber O poder de Deus Pra levantar a prega Na mão como Pedro Mas todo E que recebe esse Centralizado pelo Espírito Santo Pra não dar um fogo queimando Você vive Você tem que assistir O Espírito Santo Pra aguentar Entregar uma cega eléptima De corda em pedaço Tenha o Espírito Santo Que Ele nos encoraja É Ele que nos encoraja Pra muitas coisas É Ele que nos guia Que como está escrito No livro de Coríntios Na primeira Coríntios Que o Reino de Deus Que o Reino de Deus Não é somente Feito de falácias E palavras Mas ele é de Feito também Em poder Quem é o Reino de Deus Pra se enfrentar O Deus Que o Reino de Deus Sai do pecado e da morte Do lado do pé Da fornicação Do segundo casamento Da mentira Da fofoca Da masturbação Da cobiça Sai E começa a entrar No caminho estreito Porque eu sei Que você vai sofrer Mas a Bíblia Tem só e garante Aqueles que andam Sorrando, gemendo Sofrendo Não terá no sino Só levará os seus molhos Voltarão Soltando de alegria Conseguindo o prazer Nos anos E aí Vocês estão no caminho? Faz uma palma disso Examiná o homem sinistro Examiná-lo Se realmente Você conhece Jesus Se realmente Você é um cristão Examiná-lo Viu que vocês estão Longe de ser cristão Só reclamo Na hora que o diabo Estava pedindo Aqueles que não sabem Quem está no nome dele Só reclamo E choram Aqueles que estão Perguntando do diabo Aqueles que não Mais confiam em Deus O meu patrão Manda ir embora Manda ir embora Sério Muito obrigado Senhor Porque no tempo Que eu fiquei aqui Eu aprendi muito Eu louvo a Deus Por esse momento Porque Deus ainda Tem melhor pra mim Ele sabe agora Me direcionar Que Deus Abençoe a segurança Que Deus Abençoe o Senhor Que o Espírito E conhece Depois sai Falando mal De todo mundo Morrendo Tem que esperar O sol Nasce Fugiu-se Incluindo Eu lembro o sol A diferença Que na hora Que o sol Está ardendo Na hora de sofrer Como a gente O hino Bebe 50 reais Compra 3 cervejas Um pílho de cocaína Coloca Você na lapinina Vale Toma um punhado E começa a celebrar Até com o efeito Da droga E da prostituição E do alto passado Mas mesmo O sofrimento Que no hino Passa O justo também faz A diferença É como passar O sofrimento Enquanto o hino Está bebendo E prostituindo Com raiva O justo Está no seu par Chorando E dizendo Santo é o nome Do Senhor Para o meu Senhor Eu amo Te mando Filho Que eu te exalte Porque o Senhor Sabe trabalhar Obrigado Para a minha mãe Que está sofrer Obrigado Para o meu pai Para o meu danço Ele está no caminho E é para isso Que eu te exalado E é para essa hora Que eu vim agora Agora Deus Amém Jesus está falando De ser crucificado Então quando os discípulos Oram para ele Dizem Mas espera aí Você não pode Estar lá Então ele olhando E o seguinte Que ele dizem É para essa hora Você não pode Me impedir Foi para essa hora Que eu vim Para sofrer Foi para esse momento Que eu chamo E por que vocês Estão reclamando O que eu vim agora Estão reclamando Outros Onde estão Pescoços Desesperados Outros Tomando remédios Para se matarem Ou que eu conheço Segundo a Tua Sagrada Uma mulher Uma biografia Estava com teu filho Morto No segundo andar Do prédio Então o profeta Olhando para ela Diz Mulher Vai tudo bem aí Ela respira a fone E diz Faz tudo bem E por que que não sai Essa voz Tudo bem Na hora que está lá É porque não temos Não conhecemos a Deus Por isso conhecemos Ele de verdade Lançamos Todo Ele Toda a nossa sociedade Porque Ele tem Cuidado de nós E não se preocupando Que vai ser tal Que vai cair Que vai explodir Nós acreditamos Que o final É a retribuição dos pés Como aconteceu Com o Jó Passa o sofrimento Agora Mais um pouquinho De tempo Que a vida virá E não durará O sofrimento Que passais agora Sabemos Aqueles irmãos O sofrimento Que passais agora Será de uma grande Recompensa nos céus Porque lá Não virá mais forte Nem choro Nem planta E nem dor Então entra no caminho E vai perseguir Nada Que Jesus falou É para Pilatos Solta no caminho Entenda o caminho E pratique o caminho E manda dizer Alimentando os ovos Divino Com fé Amor Humildade Amor Domínio próprio Amar os que nos aborrecem Heróis Que nos cresceguem Pai Vida no caminho Nessa noite E salve de alegria Para o doso Sofrimento Porque Deus Trave para o último dia E até lá Direto E nos aborrecem Deus Que me descanseguem Amor 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 Vou dizer uma coisa Para você que nem demônios Vem Satanás, quebra tudo Repeta tudo Mas eu digo uma coisa Nem a fome, nem a nudez Nem a espada, nem o ir Nem o mover, nem a altura, nem a profundidade Nada nos separará Do amor do Cristo Nós vamos esquecer em nossos corações Nada nos separará dele Nada Que o nome é Chuta mesmo Mas quebra-lhe a nós Ninguém pode fazer isso Ninguém tem esse poder Ninguém tem esse poder De separar o amor de Cristo em nós Por isso que Colossenses diz Nem muitas águas Podem afogar esse amor Deus achou com amor E agir o Senhor Que é imediato Deus agiu com o teu braço forte E quem poderá Com o teu braço forte O Senhor Deus está do nosso lado Se Deus é por nós Quem será por nós Então é isso Sou pro mesmo E aprendam o caminho Que vão levar vocês Para a salvação Porque caminham os olhos do homem Que parece ser Mas o final E que você sabe Daqui a leves Muita passão e sofrimento Mas nunca deixam de orar e chorar Porque Deus disse Sua palavra Eu sou o Senhor Socorro bem presente Na hora da cruz Amiga Amém Amigo Tira graças a Deus Tira a glória Amém 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 vamos enfrentar, esse sofrimento não é um gigante, e se for nós catamos e fazemos como Davi, guardamos o mandamento de Deus, joga a pedra no céu da vez, vamos lá, vamos pegar esse gigante e arrancar a cabeça dele, e vamos vencer essas lutas de dificuldade, hein meu irmão, está na hora, você chegava na tua casa, a cabeça foi lá em satanás, estamos em casa, hoje você me faz sofrer, mas amanhã Jesus vai vencer feliz, e amém, Diga amém, peça isso que eu vou falar pra você, você essa semana cadê o microfone tá abrindo ali diga amém irmã amém Jesus revela sim ou não igreja sim essa semana você sentiu a sua morte sim ou não sim mais alto sim realmente ela vem te buscar sentiu a morte ou não? senti você tá mentindo? não contou pra mim? não como que eu sei? Jesus me deu sentiu morrendo? senti olha pra eles e fala a verdade pra eles sim eu senti a morte vim me buscar ok posso continuar igreja? pode sim ou não? sim eu perguntei a Jesus se ela ia morrer do que que ela ia morrer? posso continuar vendo? pode você tá sentindo mesmo? ultimamente muitos dores e pontadas na fonte da sua cabeça sim ou não? verdade dói muito? dói sim mostra onde dói fonte irmão você ficou em frente com uma mulher que nós íamos ter um velório esse final de semana estava viva com tua água com o nosso morrer eu tenho algo pra dizer pra você uma coisa boa e uma coisa ruim qual que você prefere a mulher? a ruim a ruim? sim certeza? sim Deus está muito triste com você porque tá vindo coisa no seu pensamento e vou para trás verdade pra Jesus a revelação de Deus nós estamos então Jesus também disse é verdade é verdade tanto que Satanás estava lá no seu cérebro pra mim sair da igreja daí eu fui um dia que aconteceu os fatos eu vi um ponto que era valioso pra ficar aqui e eu falei que eu ia ficar viva que eu não ia voltar atrás escute vai ficar um dia na sua vida e essa semana e na outra e Deus vai deixar você sozinha sem força no Espírito e você vai achar que você está fraco espiritualmente e é necessário você passar por isso se voltar morre o diabo pediu a sua alma hoje é um dia quarta quarta-feira passada ele pediu a sua alma na madrugada porque quarta-feira passada você acordou assustada em meia madrugada sim ou não que dia foi quarta-feira pode aplaudir a Jesus espiritualmente espiritualmente então a sua alma vai ser disputada eles te querem pra que você desse uma vez no conheço mas Jesus está te dando uma oportunidade te avisando jamais imaginava passar uma revelação com uma ovelha minha que ele tinha sua vida a morte a malução e ele está dizendo para você escolha a bênção e se esforce para que se voltar não viver nem mais aplaudem mais forte mais forte para Jesus mais forte para Jesus mais forte para a luta que é só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus entre os deuses dos céus e da terra amém meus irmãos diga glória a Jesus glória a Jesus aquele rapaz de óculos não da frente não da frente rapidinho não da frente qual é o Senhor? não não quantos anos a gente fala deixa eu alguém que você está sentindo os arrepios aí cometi não 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 está sentindo um pouco pesado não é? posso falar mais? pode dor do peito sim posso falar mais? pode angústia sim posso continuar? pode pensamento é insumir sim sim ou não? sim tem um demônio muito grande também está fazendo isso com você você está vendo direito? todo mundo vai se preocupar com alguma coisa é isso? ah? já se perguntou o que é não acha não há quanto tempo está sentindo esses iguais? tem um pai com o que e se espira vem com alguém aqui? quem vem com ele? são? vocês vão querer vir de misericórdia o que você vê? eu sou fúrido com ele eu convidei ele também aqui hoje chamei ele e tipo assim aconteceu de tudo para ele não vir para dar tudo errado sabe? vocês viram? quando eu estava aqui orando na brega falando de morte eu vi esse menino também então por isso que eu falo para vocês vocês vêm de uma igreja onde tem a verdade Jesus é mais liberto e puro e salvo tem pessoas aqui nesse momento homens e mulheres que estão sendo abençoados por Deus agora no culto passado o irmão Pedro deixou a fala o que aconteceu no culto passado no culto passado eu por exemplo eu tinha pastor já revelado que abri porta de emprego aí eu peguei tinha deixado minha carteira ali aí eu acreditei em minha fé aí eu peguei e estava falando ao senhor para ele abrir uma porta de emprego próximo de casa aí quando foi terça-feira à noite a mulher me ligou e já não me poderia assinar minha carteira olha o que Jesus faz glória a Deus glória a Deus quer ajuda quer ajuda sim olha quanto tempo você usa esse óculos a noite quando eu nasci tem uma coisa que você pede para Deus para Deus curar a sua visão mesmo com óculos ele não está ficando cada dia mais curva fala mais alto sim Jesus vai dar essa mão para você hoje glória a Deus glória a Deus irmãos vocês vão ver agora como é o mundo espiritual vai chegar uma hora que o olho dele vai colar não conseguiu abrir mais e olha ele já está suspirando com uma perna balança que são uma entidade fica vendo a entidade do mal ó pode ver calma ele já está gritando daqui a pouco ele vai começar a chorar aqui fica vendo a harmonia que está dentro dele vai ser para fora isso é um demônio do século de hoje olha só vem logo para trás isso é um demônio isso aqui ó já começou olha só isso aqui ó já é um poço que vem não consegue parar mais olha só ó ó atropela tem aí ó ó ó tá vendo não consegue parar mais acontece que ela ele se olha toma rápido toma rápido tudo mal é um encosto malinho não é só fica vendo todo encosto sai e a visão dele tem se traviar mais todo encosto no corpo nessa jovem que forma vítima dele sai toda dor todo sofrimento no peito no peito também sai na vida dele desencosta dele agora em nome do pai em nome do filho e do Espírito Santo ó tem esperando põe a mão põe a mão põe a mão na vez dele ó ó olha o pai não é lá olha isso olha isso ó a partir de agora os olhos dele vem a clarear em nome de Jesus que ele venha a ser amém a cor e fechada dinamita uma paz boa é uma paz boa é gostoso isso nunca sentiu isso essa paz verdadeira você já assistiu agora o tempo atrás quer conhecer sua nova visão vaccin U Animal olha olhe olha 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 saia olha 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 Aplausos Isso aí é pior, né? Por quê? Que é... Como eu posso te dizer? É... Deus é muito distante de Deus. É... Deus nunca deixou de... De proteger a gente, na verdade. Olhe para todos agora. Olhe lá no fundo. Estou olhando perfeito? Graças a Deus. Estou olhando perfeito? Sim. Deus é fiel! O que é isso? O que é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Vai para eles, irmãos. Deus? Ele precisa estar mais bonito, eles irmãos. Dá um abraço para ele lá. Glória a Deus! Vai, pode fazer com você que... Você é um público que vai ver esse nome, né? Pode fazer com você que lê, olhar. Pode olhar. E aí? Amém. O que você ganhou hoje? A vitória. Amém. Eu, a cura. Em nome de Jesus. Vai querer logo usar o rosto? Vai no rosto? Vai no rosto ou no bolso? No bolso. Pode aplaudir, Jesus. Mais forte pra Jesus. Mais forte pra Jesus. Jesus, eu vou me avisar Azia, queimação no estômago Mulheres vem rápido, homens vem rápido Muita gente, vamos rápido, vai dar câncer Vai dar câncer, ele vai ver de câncer Câncer no estômago Olha, isso, vai ver o mundo Sem ovos agora Vai viver perfeito Vem aqui, rapazia Queimação Isso é um câncer Rápido, bem rápido Olha só Queima muito Queima muito Caras, terrível Terrível Qualquer coisa que eu estou comendo Basta o meu estômago, queima Eu falei assim, qualquer coisa que eu estou comendo Está queimando, está batendo Continua todo o meu estômago Você falou hoje, vai para a igreja? Falei para ela hoje, quando você na casa dela Quem foi a mulher? A mulher E você? Queima muito E você? Pode cair nada E a água? Queima também? Com água, vem queima? Com água Você? Com água? Bateu água, queimou? Até quatro Câncer, hein? Câncer, estômago Como que é? Rapidamente Estômago, queimando É o segundo Não é estômago Não é estômago Queimando André André Queima? Ah não, sabe Eu sempre tive muita queimação Eu sempre tive muita queimação Estômago Se eu comer fogo Se eu tiver de carbonato Queima muito Queima muito O ritmo Queimação Queimação Pelo bom Tevendo Essas coisas Isso aqui é um câncer Não sei quem vai dar Mas tem quatro pessoas Eu vi o câncer Vamos orar Para que esse demônio Estão indo para a terra Amém, meu irmão? Amém? Amém? Uma confirmada é você Eu posso provar a revelação Você não acredita? Deus me confirmou Que você está com câncer já Já Nos meus dois Muito aplaudi, Jesus Mas tem o meu Mas tem o meu Mais forte A revelação Descrito, seu amor Mais forte Maravilha Maravilha Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando E Você me contou? Não Não Me contou? Não Você me contou? Não Eu Ontem de madrugada Eu orei para Deus E Deus Gente, eu orei ontem Eu falei com Deus Assim que eu fui Eu estou Congregado no ministério E já recebi Muitas revelações Que eu era curada E eu sei que eu não estou curada E Deus me mostrou Dentro desse ministério Que era para mim vir aqui Hoje Que Deus ia me curar Que falha Parece 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 Combinado Meu irmão Parece Combinado Sim ou não? Parece Combinado Não parece Parece Combinado Eu conheço ontem e era lá no ministério onde eu tô tentando congregar E Deus falou, eu sou a minha irmã, você pode ir lá que eu vou usar o meu céu pra poder fazer isso natural Vai ser a cara natural, a cara natural De novo É forte ou é que é a mulherz? Quem acha que é forte essa liberação? Ela vem aqui E Deus me mostra que ela está com câncer Como que Deus trabalha? Ele vai nas vila Aí ela me sabia que ela tinha E trouxe ela na frente para ser visível Para me ver ela E para ele me mostrar que ela estava com câncer E para mostrar que O que ela falou ontem vai se cumprir hoje Só Jesus Enfim Parabéns Deus te mudou sozinho Glória a Deus Vamos lá Aleluia Glória a Deus Qual é o seu nome mesmo? Miriam Miriam É Está sentindo o fabricamento Nesse nome? Não Está bem Tem um derrame chegando aí Queremos chegar só um pouco de baixa Às vezes Fazer Sem expressão do corpo normalmente Não tem Dor Dor É um sintoma? Sim ou não? Derrame? Dor no peito? Sim ou não? É ou não? Derrame? Eu vi Dor no peito Separar essa parte aqui Pronto Quer ver? Quem? Quem foi mais alto? Essa terra está no meio Olha para o de Jesus Olha que forte O nome do nosso sol É o nome do nosso sol Glória e mostra Forte Olha a minha Olha a doida Está doendo agora? Está doendo Assustou agora? Não Está assustada agora? É logo lá Está doendo? Está Eu falei que minha alenha não leveia hoje Desse nada é essa perna Olha aí Está vendo? É o nome do Jesus Os moços É isso Dica amém Amém Dica graça Está quase Muitas vezes eu sinto Que parece que alguma coisa Pula na minha barriga Às vezes Está grave não? Não Ele corre Vamos lá Vamos orar Os homens Põem a mão na barriga As mulheres também Gabriela é uma mulher Santo Amém Deus Isso Põe aí na barriga Ele vai dizer que Atrás dessa mulher Que ela vai cair no chão Que ela vai dar uma cirurgia Ela vai dar a mesma cirurgia Essa daqui E Chega bem perto dela Que Ela com certeza vai cair Que ela vai dar a mesma cirurgia Calma aí Calma que vai entrar Vamos esperar Não vou falar nada Para a gente Muita gente fica falando assim Pastor Júlio Pirotiza Tal Tal Não vou falar nada Fica vendo Pode ir para o Jesus Jesus Também vai para o meu lado E deixa eu ver Olha Espeita aqui Alguns de vocês já viram Câncer sumir na hora? Hã? Não viu? Essa mulher vai jogar no banheiro Ou vai ter um cantinho Olha aqui no quarto E vai tocar no cinto dela Ela não vai achar Nenhum caloço Mais isso Os homens vão lá Fecha os homens Para vocês Se não Vai ficar com câncer no estômago Vou passar na frente de vocês Pegando a vitória Toda a queimação vai embora Para o meu lado E vai estar com câncer no estômago Queimando o mal Agora Queimando o mal Queimando o mal A glória 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 Toda a queimação do estômago vai embora Em nome de Jesus Toda a queimação do estômago vai embora Vai queimando Todo o câncer Rony era o primeiro câncer Em nome de Jesus Toda a queimação do estômago vai embora Queimando com fogo Em nome de Jesus Toda a queimação agora Demônio da morte Que fica na cabeça desse homem Está mal Todos 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 Isso Na cabeça e no estômago Vem embora Deixe seu ritmo Em nome de Jesus Os irmãos estão de pé Respirei fundo Três vezes O que você tinha na cabeça? Como se fosse que eu tinha Eu ia dar uma macada Tem aquela dormente aqui E Quanto tempo você tinha isso? Tem barra de novo Quantos anos? A barra de dois anos Dois anos Ele não sentia o lado da cabeça É isso? E Aqui Cheio de ser lindo fofo aqui Como se fosse que eu tinha dado uma macada E senta Eu Sendo uma dor muito Bem como Mais forte Tá, agora olha pra cá Agora Desculpa Vocês querem ver um milagre? Agora é meu Fecha o outro Eu quero um anjo Reconstruir na cabeça dele Tá, mas você sentiu que ele matava Que tremendo Tá reconstruindo com larva Ele não sentiu que ele matava Olha Você vai ver que é impressionante essa corda Vai ficar uma e uma segunda Mais grande Da igreja Para que ele toque a mão Ele vai sentir normal Tá fechando Pode tocar a tua cabeça Vai Toca 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 Vai Toca Toca Que condição? Não Cadê? Toma uma foto É Mais óbvio pra criança Pum 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 Que glória Vai Vai Começa Começa Vai Como eyelid Me Vem Vem Mys Me Marar 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 á Então, irmãos, eu conheci o Pastor Gil de César no YouTube, cinco meses atrás. Aí eu vi a minha empresa, quase já estava no Brasil, e aí, por causa disso, eu vim aqui na Congonhas. Eu falei, porra, Deus, eu vou até para viajar para mim, conhecer o Pastor Gil de César, e trabalhar na cabeça, eu vou segurar. Meu Deus do céu! Olha aí, meus irmãos! É muito bom! Nossa, vai, segue aí, vai para o outro. Fala! Glória a Deus, cara, o Senhor e o Bruno estão salvos. Você percebeu que emendou uma parte? Fala para eles que emendou. Emendou, emendou, sim. Eu senti um fogo, uma sensação, uma sensação que ficava alto para me achar aqui. Irmão, uma parte, mais ou menos, desta mulher, né, funda, foi agora esta vez que o crânio voltou para trás. O crânio foi ex-intensivo. Nunca mais ex-intensivos, nada. Inclusive, o Ministério do Congresso, cada igreja que eu ia, eu recebia a mensagem que os senhores imiguravam. E você passava a mão? E me acostumasse e me acostumasse e me acostumasse. Aí, todo o horário que vocês passavam a mão? Você pegava a mão na cabeça e para ver se foi curado mesmo? Colocava, mas no dia seguinte, ficava sentindo de novo. A partir de hoje está livre. Muita glória. Muita glória. Mais nenhuma bolsa dessa com a urna. Nova. 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 Parece que o espírito normal, será que é que é ela? Sabe o que é o meu amor? Então ela tem essa pergunta. E aí, vocês estão esperando. Um abraço de desgraça a Deus. Posso fazer uma pergunta? Posso mesmo? Posso. Calhe a dor na perna? Não estou contigo. Não estou contigo. Tem um processo judicial. Eu deixei com as suas mãos. Sabe o que é? Hã? Sim ou não? Tem que mandar. Mas vocês sabem, às vezes, o que é? Sim. Ele diz que vai ter um processo judicial na mão dela. Sabe o que é? Sim. Vai ser da mão. Agora, eu vou exerir. Gabriel e Eduardo, prestem atenção na live, meus irmãos. Nas mensagens, tá bom? Você é casado? Agora, agora? Por quê? Posso falar uma coisa que eu ouvi agora? Eu vi ser grávida. Eu vou muito. Então, estou falando que eu vi ser grávida. Você vai ser grávida. Eu vou preparar uma família para você. Eu vou. É o que eu peço hoje. Pois é, pode ser. Aplausos. 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 Você começou. Você começou. Foi engraçado. Você é engraçado demais. Você começou a falar com Deus. E você se sentiu no coração e lê a Bíblia inteira. Quem? Fala mais alto. Verdade. Hã? Verdade. Você se sentiu no coração e fez o quê? Meu amém. Pode um aplauso de Jesus. Aplausos. Olha só. Aplausos. Aplausos. Vamos lá. Você começou a ler. Começou? Sim. Mais alto? Sim. Sim ou não? Sim. Mas você parou? Sim. Posso falar em que capítulo e que livro você parou? Sim. Gênesis capítulo 5. Foi. Pode um aplauso de Jesus. 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 Você sentiu uma paz? Estava tudo branco? Estava tudo branco. Estava sentindo o meu corpo. Calma, não ganhei. Engraçado essa menina. Para o nome de Jesus. Leandro, se sentiu na Bíblia e falou para Deus. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Foi aqui para o favor. Foi isso mesmo. Como é que você parou? Para o que você parou? Não foi. Isso aí. Isso aí. Em que livro? Eu acho que eu não fiz isso. Que capítulo? Certo. Faz aula. Certo. Hã? Certo. Você tem certeza? Certo. Certeza? Certo. Ah, isso muda? Sim. Você não está mentindo? Não. De verdade? Sim. Eu estou mentindo? Não. Você me contou que você ia ler a minha aula? Hã? Não. Você me contou em um capítulo que você parou? Não. Você sabe por que você me contou em uma letra da bíblia? Não. Porque quando o Pedro fez o homem e a mulher, você começou a chorar. Sim. E pedindo a Deus um homem na sua vida. Foi isso? É verdade. Pode aplaudir Jesus. É verdade. Então, Deus é o nome do Céu. Primeira necessidade de você causar. A partir de hoje, Deus prepara. Prepara não. Não está preparado. Você vai olhar o que se valendo e vai olhar para você e vocês vão se amar. E aí, quando você casar, continua do cinto em diante. De quando eu vou acima. E para provar que Deus na minha vida, essa semana eu vou te dar um sonho sobre casamento. Quero que quarta-feira que vem você venha aqui contar o sonho que você teve. Eu não acredito para Deus. Fala, mas é uma. Eu não acredito para Deus. Se não, não tem uma família porque eu tenho duas filhas e eu não tenho um sonho. Você vai ter outro filho. Receba essa vitória agora. Receba a cor que estou mandando agora em nome de Jesus. Receba a cor que estou mandando em nome de Jesus. Vá em paz. Os irmãos podem em paz. Com tudo livres. Vem. Vem aqui, mulher. Quando é da revelação do câncer? Vamos lá. Vem aqui. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Qual foi a sensação de sair do corpo? Mas, irmã, eu não sei explicar. Eu nunca tinha passado por uma coisa dessa. Eu não estava sentindo o meu corpo. De jeito nenhum. Meu corpo estava pegando fogo. Eu não estava sentindo ele. Eu estava em outro lugar. Você estava em outro lugar? Eu estava em outro lugar. Estava tudo branco. Dois lãsas do câncer. Isso. Não tinha contato para ninguém. Para ninguém. E chegou aqui e Jesus revelou. Ele veio aqui e ele falou, não estou nem mais doce. Ele está aí? Não. Mas ele deve estar assistindo. Ele está em casa. Qual o nome dele? Leonardo. Leonardo. E você sabia? Então, vamos lá. Estou perdendo aqui. E agora? Aí você falou que se Deus... Muitos oraram por você. Muitos entregaram. Muitos vasos pegou. Profecia para mim. Falando que Deus tinha me curado. E nada de morrer. Nada. Porque eu colocava a mão. Só de eu tocar. Eu sentia coisas terríveis. Até como eu entendo com a minha amiga. Então, os pastores. Vamos chamar ele de pastoreca. Os pastoreca. Nada de... Eu sou o melhor que ninguém. Amém, meu irmão? Que eu já bem claro. Os pastoreca. O Deus. Caiu. 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 Tô curada. E aí ela vinha. Caroço. Alguém fez o DT aqui? Não. Vocês viram pulando aqui? Não. Vocês viram tocando a monela? Não. Eles viram a cor na sua cabeça, né? É. E eu te toquei? Não. Então, por favor, senhorita. Tá vendo aquela porta? Qual é você? Vocês três. Você vai procurar o caroço. Pode apertar o seu. Você foi curado. Vai lá. Vamos esperar a volta. Não pra onde ainda. Vamos esperar. Pode bem, além do pai. Aonde tem o Espírito Santo? Tem operações maravilhosas. Glória a Deus. Aonde tem a verdade? Tem o poder de? Poder. Poder de quem? Eu. Poder de quem? Eu. Quem pode curar dois filhos de uma vez? Eu. Quem pode curar dois filhos de uma vez? Só Jesus pode agonhar. Glória a Deus. Diga bem, Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graça a Deus. Graça a Deus. Essa revelação aqui bem estranha. É hora que passa a participar. É isso. Foi nisso. A partir de hoje, as suas unhas não vão comer mais. Amém. Glória a Deus. Por quê? Salve a Deus. Muita aplausa a Deus. Todo mundo silêncio. Vamos ouvir agora o que aconteceu. Já. Tô curada. Não mite gole aARRY. Não tira nada. , não tem nada. Tá chorando, não tem nada. Não sei. Tá chorando, tá chorando. Tá chorando. Tá chorando. Tchau. E aí? Vemre. Pelo poder do Espírito Santo, a vedrou, ele chorou, cadê os caroços? Mas a mão sumiu, eu não podia nem colocar a mão, que é uma dor terrível Cadê o caroço? Não tem Foi revelado? Foi Deus subiu então que você falou lá? Deus meu Deus Foi ele que mandou você vir? Deus falou que eu podia vir aqui, que Deus ia me curar aqui neste lugar Meu Deus do céu Eu estou dando o Espírito de Deus Quando eu chegar aqui eu estava sentindo brincadas dos dois lados aqui Eu não estou sentindo Pode aplaudir Jesus e Deus Isso do céu Senão eu não vou nem aproveitar para mim Cadê os caroços no céu? Surviu Eu ainda fiz prova com Deus ainda Eu falei, Senhor, eu vou lá Eu vou lá E se o Senhor revelar para ele Se foi o Senhor que falou comigo realmente Eu já não acreditava mais em profecia de ninguém Vim daqui Daqui eu acredito Eu sei que Deus está aqui Eu falei assim, eu vou ficar sentada ali Se for o Senhor que me falou Ele vai, ele vai, o Senhor vai mostrar para ele Ele vai, ele vai chamar e eu vou... Meu Deus do céu Que que é isso, Brasil? Que que é isso? É É Se ele, se é Deus Vai chamando a frente e vai revelar o meu problema É verdade Ok, não é o problema? Falei que o Senhor está falando Porque o diabo usa muitas pessoas para falar coisa que não é de Deus E fala que foi Deus que falou E eu já não acreditava mais em nada Você está sentindo alguns seres leves? Estou, muito, né? Porque eles estavam pensando, né? Como se tivessem duas... Você não podia nem tocar Nem colocar Ela apertou? Muito? Muito Nada, Senhor Nada Nada, nada Nada, nada Eu tinha dias e dias que eu não podia colocar nem a mão Como você pode curar essa coisa? Como você pode falar para agradecer essa coisa? Eu não tenho nem como falar, meus irmãos Porque eu não merecia ser curada Agora vai e conta para os pais e seus republicanos Que Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje será para você Mais forte, meu Jesus Vai mais Está aí, ó Aqui, ó Aí, meus irmãos Está aqui olhando aqui Você quer agradecer a vez para a sua casa Que foi revelada e curada Pelo Espírito Santo Vai, não levanta, não levanta Quem quer ir para o caminho Diga amém Amém Caminho Tem que ser feito Glória a Deus Quero dizer uma coisa aqui Uma pessoa Que parece que ela está abandonada Mas Jesus disse para mim Agora a gente acabou tudo Porque essa pessoa Porque essa pessoa É o primeiro culto Dizendo assim para Deus Em pensamento Jesus tem que ser Que pode de mim E Deus ouviu O que essa pessoa pensou Essa pessoa está abandonada Aos olhos humanos Tem que ser Tem que ser Tem que ser Mas Jesus disse que eles Acabaram com defesa E essa pessoa Que ele não é muito ela E essa moça Que ela Você Essa grandona Que ela Isso Essa mulher Vem aqui Vem aqui Glória a Deus Aleluia Pode chorar, filho Dá um abraço Dá um abraço Nela Que ela se esqueça Aplausos 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 Para você Você pensou isso? Sim Vem de Jesus O que é isso? Eu sei Mas não queres falar ela pediu para Jesus que ele foi de corda dela e antes de acabar o corpo Jesus disse eu vou te dizer o coro dela te amei porque o diabo está usando essa mulher o corpo dessa mulher está usando a irmã dela fica de frente qual é a sua palavra? vida qual é a minha fé? só sofrimento não não só destruição quem você ama quem você ama não te quer quem não te quer que te ama você não quer irmãos olha o que Jesus mostrou agora irmãos, você é um demônio que te ama quem eu amo não me quer quem me quer não vou querer quem já ama uma demônio essa que está isso é demônio isso é demônio essas mulheres que comam de cerveja aí atrás de cerdaria de universitário são tudo depressivas tudo com o casamento destruído vida fina sentimental arrasada quem concorda comigo? olha eu aí fica no altar no palco lá com a ponte de cerveja bom, feliz mas dentro da cabana deixa eu falar uma coisa para você olha para mim hoje Jesus desce com sua mão no seu lado na sua cabeça você está sentindo uma puxa muito grave dentro para conversa começo de conversa você está depressivo sim eu estive até interna essa semana como que é? eu estive até interna pode aplaudir Jesus estive até integrado olha só a integração e pregação o médico fez um tubo de desânimo não encontrou nada como que é? ele fez um cabelo exame não encontrou nada você sente a sua cabeça não tem vida? estou muito dói você não dorme direito? não o inimigo te levou para a prostituição para vários caminhos que não são juntos porque as pessoas só vinham tocar no seu corpo mas Jesus ele viu você nessa noite e ele disse para me chamar aquela mulher ali e eu disse por que Jesus? ele disse porque aquela mulher ela está depressiva e ela será curada nessa noite eu estarei com ela ela vai sair aqui diferente porque eu amo ela e eu quero mudar feche os teus olhos igreja não é fácil os prazeres desse mundo passam e a alma fica sozinha aqui que ainda não foi ela isso não demora tranchada é a bobageira que quer levar a alma dela que gosta de colocar salto alto olha só o salto isso tudo é demônio coloca salto alto se isso é verdade tudo na vida da pessoa mas uma coisa que o diabo não pode colocar a vida da pessoa é o Espírito Santo então a pessoa se estuda e ela é triste ela é vacia é a bobageira é o Espírito Santo vocês, 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 vocês que estão aí vem pra fora vamos vem pra fora você que vai olhar não vai lá vamos vai lá depois que eu vou pegar vem pra fora vem pra fora olha só esse curso tá vamos 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 eu digo o rosto dela é uma forma estreita olha espírita amarra todos saindo saia do coração dela saia agora saia agora agora afasta dela afasta afasta que isso, tem um demônio comendo o coração dela diga assim todos vocês em nome de Jesus em nome de Jesus esta mulher essa mulher será liberta e eu também eu também eu também era minha vitória Jesus então meus irmãos olha para o anjo descer aqui e trazer a libertação dela fica a mão para cima e se desceba também em nome de Jesus Cristo do lazareno pela justiça que praticou em todos os seres viventes trazer a salvação em todos os homens eu como pastor Júrius nessa terra somos a zanote da igreja declaro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo a liberdade dessa alma todo mal vai embora seja livre agora aplausos aplausos dá um abraço a ela dá um abraço a ela da um abraço dá um abraço dá um abraço isso silva chama ela lá no canto pega ela contato ter alguma coisa pra vocês ajudarem na oração vai lá, vai lá, isso vai com ela lá, irmã vai com ela lá, mais forte pra Jesus de graça, é Deus ó tomou um bracinho a oração da fé curará o doente, quem crê nisso? só dá glória a Deus só dá glória a Deus os visitantes só os visitantes você é da onde? Balú Balú São Paulo, mas já vai embora que isso foi um assim que isso, já vai embora que isso chegou tá chorando que vai embora e está chorando que vai embora por que você está chorando? porque eu pudei pro meu psicólogo assim eu vou lá naquela igreja e eu vou segurada eu eu tenho muito sede eu acho que eu fiz eu estou afastada do meu serviço e eu sou enfermeira e eu amo o meu serviço só que eu o médico me afastou que eu não posso trabalhar assim o que você acha que Jesus te chamou por último agora? o que você acha? é para te curar mesmo quem faz moto Jesus ou o último é? eu uso morfina eu uso formais eu uso morfina eu uso morfina o coiro de aqui um domingo desde o domingo eu fui lá eu conseguia mexer minha cabeça e eu falei Senhor se eu não tenho mais não confio Exame foi revelado agora no final do buto. Achou que não ia ser revelado? Achei! Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, você está vendo? Você veio para lá? E aí, eu vou torturir de novo. Porque eu não aprendi de vir para cá, eu vim passando no avião, por viagem inteira. O teu rapaz, eu não posso poder me acompanhar no avião. Quanto tempo você é casada? Dezesseis anos. Começou há sete. Exame aqui. Eu estou com uma estenosa na pele cerebral da curvação. Só que eu trabalho no Sambu e eu trabalho também no Hospital de Gênesis. Na emergência. Se o médico me afastou, você não pode trabalhar pelo corpo de sangue. Certo. Está olhando agora? Oi? Tá. Então, fecha os olhos. Fecha os olhos na hora que vai parar agora. Tá bom? Amém? Diga graça a Deus. Fala para agradecer o YouTube um pouquinho, para agradecer o YouTube. Ó. É o seguinte. O que vai acontecer aqui é espiritual. Amém? Eu vou pedir para que esse assinador volte. E já está aqui. Olha lá. Já começou. Ó. Está doendo? Já? Já? Toda a dor que fica na cabeça dela, ela manifesta para fora. Agora. Vem. 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 Ó. As contadas. Ó. 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 Essas aí? Mais forte. É mais forte que essas? Também mais forte? Segura isso aí forte. Todas as cores que ela estava sentindo. Ó. 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 É essa? É essa? É essa? É essa aí moça? É essa? É essa? Ó. Olha lá. Olha só. Está aparecendo com ele. Agora que ela vai ser procurada é para a glória de quem? Em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Calma. 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 agora eu vou ajudar Jesus a subir oi 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você é o primeiro colar, hein? Mexe. Meu Deus, como que eu vou embora sem nenhuma polêmica? Eu não quis me atacar pela manhã no avião. Mas eu não vou ter as lágrimas. Você está assistindo a paz? Estou. E a cabeça está leve? Estou. Leve, leve. Doida, para chegar no meu condomínio é amissar para todo mundo. Eu? Você está com toda a família. A família inteira está me esperando para o curamento. Eu sou uma auto-curada, sou uma auto-curada. Eu fui embora amagada. Tem como ela foi a fé dela, seu nome é isso. Está aqui os islames. Glória a Deus! Os islames aqui. Pessoal, posso dar um conselho? Pode. Se alguém chegar para você para mim falar, enquanto não tem você, peça o seu ouvido e vai para o caminho. Tá. Que o inimigo vai vir assim, ó. Ô, a sua morfinha está lá. A de Satanás está lá. Milo inteiro. A de Satanás está. Milo inteiro. A de Satanás está. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Faz o seguinte. Já que o curado tem que fazer um voto na igreja. Isso ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então você vai ter que desenvolver o saco. Beleza. Ok? Pega 200 reais e dá de comer ao pobre. Olha só. E o senhorário que ele vai falar. Diversa, cuidado. Diversa, cuidado. Diversa, recebeu. Diversa, cuidado. Diversa, cuidado. Diversa, cuidado. Diversa, cuidado. Diversa, cuidado. Você vai ficar aqui ou você vai levar? Tem que buscar. Eu vou entrar em porta do chão. Eita, glória a Deus. Ei, Jesus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó. Nunca mais esse demônio vai apelentar sua cabeça, não. Ele foi pro inferno pelo poder da glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó. Eu não posso mais falar com ninguém, beleza? Gente, aí você mata eu, né? 11 horas da noite com criança pequena. Deixa uma porta-feira se você quiser falar comigo. Marca o horário para as mulheres. 7 horas na porta-feira eu tô aqui. Te levo pra conhecer minha sala. Eu não sou mentido, eu não sou nada nisso. Quem conhece, seu bem? Quem conhece? É um cansaço que não dá mais. Queria conversar com essa mulher que veio lá na depressão. Você não tem mais. Tá assistindo paz aí? Tá assistindo a paz? Sério? Ai, é Deus. Volte quarta-feira. Manda sua amiga trazer você de novo. Comecei a queimar? 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 Queimando eu saio. Agonia. Olha que tremendo. Muito milagre hoje, hein? Ó. É. Lembra? Lembra? Lembra que eu falei pra vocês que hoje ia ser muita glória? Sim. Então quando eu contar pra Três, o que que ia ficar mais aqui dentro? Glória a Deus. Ó. Vou só mostrar o horário pra vocês. Ó o senhor. Nem parece voou. Então quando eu vou dar pra Três, o meu braço é bem forte. Vai abraçar o seu irmão. Homem não. Abraça a mulher aqui dentro, hein? Senão sai casamento. Mulher com mulher, homem com homem. E aí ó. Vocês vão abraçar e vão dizer assim. Só o senhor é Deus. Ou não. Vocês vão olhar meus olhos e vão falar assim ó. Bem-vindo ao reino de Deus. Beleza? Ó. É alegre. Ó. É alegre. Eu vou dar lá de dentro monitorando vocês. Se eu ver alguém abraçando com um sorrisinho triste. Eu vou mandar um abrir um pouquinho de vocês entrarem aqui. Vamos lá. E meus. Amo vocês. Do fogo da minha alma. Deem meu amor pra sacrifício hoje. Pra que Deus operasse. E nos aguentar em paz. E nos aguentar em paz. Fiquem alegre. Beleza? Um. Dois. Bem alto. Beleza. Três. Fora! Amém! Deu. Deu. Um abraço. Amém. 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 abençoe vocês, próximo culto agora sexta-feira, fiquem ligados aí. Acabando o culto, agora a live vocês dão um joinha. Quer falar alguma coisa? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Dá tchau, João. Pai do Senhor. Pai do Senhor, desabençoe todo mundo. Deus abençoe.